Salve, salve, rapaziada, seja bem-vindo ao canal, aqui é o André, sou de Congonhas, Minas Gerais, rapaziada, rapaziada, aqui ó, tô com a minha cadelinha aqui, fazendo um passeio, gastei um bocadinho de energia, nem andei muito, só fiz uma coisa que ela mais gosta, fazer ela caçar as pedrinhas, o que acontece, é uma coisa que me ajuda demais pra me gastar energia dela em pouco prazo, então rapaziada, vou mostrar a vocês como vocês podem fazer um pouquinho, gastar energia dos seus cães, tá, e espero que ajuda um pouco vocês a gastar energia, que são de menos de 10 minutos, vocês já deixam seu carrozinho assim, ó, olha aí, olha o naipe, olha o naipe, peraí, deixa a tela dar uma clareada, deixa a tela dar uma clareada, aí ó, deixa a galera ver se respirar, aí ó, a tela desconeceu, galera, rapaziada, vou virar a tela aqui, vou mostrar um pouquinho como vocês vão fazer pra gastar energia do seu dog em 10 minutos, lembrando, vocês vão gastar nem um terço de energia que é acumulado durante o dia, tá, mas já vai deixar o sacãozinho desse naipão aqui, ó, não é exagero, tá, gente, é um pouquinho, é aí, é um pouquinho de brincadeira, gente, vamos que vamos. Olha aí, gente, curte um pouquinho aí, vê ela um pouquinho já cansadinha, é, não exagerei na brincadeira aqui, mas foi bem básica brincadeira, é uma coisa que ela gosta muito de fazer, e é claro que é um pastor alemão que exige um espaço pra você gastar energia, e questão de 10 minutinhos no máximo você já gasta essa energia, é como se estivesse fazendo uma academia, né, você vai pra uma academia aí, pra você, é, mexer os esqueletos, e foi o que eu fiz aqui com ela, que é uma academia, e, ou seja, eu gastei essa energia dela em menos de 7 minutos, então, nesse momento agora, ela tá querendo um tiquinho de água, né, ela tá sentindo calor, claro, né, sentindo calor, porque, e tá querendo um tiquinho de água pra dar uma refrescada, eu tô perto de casa, eu logo, logo chego em casa. Então, rapaziada, é, eu vou explicar a vocês um pouquinho como vocês podem gastar esse tiquinho de energia do seu cachorro, até dentro dessa casa, se sou mulher, ou se eu não ia se importar, se eu como brincar dentro de casa, fazer um pouquinho de bagunça, mas, eu acredito que, é, ah, eu acredito que todo cachorro gosta de uma bolinha, gosta de caçar, então, se você usar uma bolinha, estimular o seu cachorro a caçar aquela bolinha ali, é, pelo menos 10 minutinhos, você joga a pedrinha, a bolinha, o cachorro vai lá, se interessa, ela pega a bolinha, joga pra ele, e ele vai se interessando, ele vai brincando de caça, né, então, acontece, um outro segredo, essa bolinha, você tem que guardar ela, certo, todos os dias, você guarda, brincou desses 10 minutinhos, pega e guarda essa bolinha, essa bolinha não pode ficar exposto pro seu dog, por quê? Se não, aplicação bem básica, né, se não, aí perde interesse no brinquedo, porque ele fica vendo que brinquedo ali, ele vai perder aquele interesse, então, acontece, ele só vai ter interesse na hora que ele vê, opa, bolinha, agora eu vou brincar, agora eu vou me divertir, então, assim, é um dos fatores, assim, básico, né, que vai auxiliar vocês a ajudar, é, vocês criar aquela atenção, criar aquele foco por aquele objeto e que seu dog divirta com você, você divirta com ele, então, assim, lembrando, gente, eu não sou odestrador, tá, gente, eu sou um cara apaixonado por dog, é claro que se tiver algum odestrador, pode, é, comentar aí, pra ajudar a fortalecer o canal, pra ajudar até aí, eu fortalecer meus treinos com a minha cadela aqui, que isso vai me auxiliar demais, gente, demais mesmo, vamos, queira, vou mandando um tiquinho, que eu tô doido pra chegar em casa já, tá filmando você ali, por causa da claridade do sol, ó, o sol, o sol já vai desaparecer no meio daquelas nuvens gigantes, então, galera, é assim que eu faço, nas minhas brincadeiras com a minha cadela aqui, ah, mas André, eu vi, você brincando com muitas pedrinhas aí, na sua casa tem muita pedra, né, realmente tem, mas, só que tem um foco, né, a queira quer pegar as pedrinhas que eu jogo pra ela, então, assim, eu acabei estimulando ela de filhote, né, com bolinha, brincava com ela com as bolinhas, dia a dia ali, estimulando a caça dela, então, acabou que essa pedrinha, essa bolinha virou pedrinha, é claro que ela brinca com a bolinha, ela gosta de brincar com a bolinha, mas ela gosta mais da pedrinha, que a pedrinha estimula a caça, estimula o faro dela, que a pedrinha, ela meio que desaparece, mas ela vai no faro, consegue localizar, por causa do cheiro da minha mão, ela consegue localizar a mesma pedra, então, no momento que eu toquei naquela pedra ali, é, fica o cheirinho da minha mão e ela consegue localizar a mesma pedra, mesmo que eu não tenha visto a pedra, mas ela consegue localizar a mesma pedra, justamente o faro, rapaziada, o faro dela é foda, então, assim, é, então, acontece, essa, essa pedrinha acaba sendo estimulada por causa do meu tato aqui, isso ajuda mais ainda as brincadeiras com a Akira, então, rapaziada, é, é um jeito que vocês podem usar, brincando com a bolinha, se você não se importar brincar com o seu cachorro dentro de casa, ah, ela não tem espaço, não tem tempo, mas, gente, pelo menos 10 minutinhos com o seu dog, por dia, não é nada, é o tempo que você vai pôr ração ali, o tempo que você pôr água, o tempo que você vai lavar ali o canil, então, antes de pôr ração, brinca ele uns 10 minutinhos, aí você vai, lava o canil ali, dá uma lavada no espaço dele, cata o cocôzinho, lava o xixizinho ali, e depois você põe a ração, certo? Porque é muito importante você gastar um pouquinho de energia dele nesses 10 minutinhos por dia, pelo menos, é, e depois, nesse intervalo que vai tá descansando, cê, cê vai tá lavando o canil, e você vai tá, é, é, fazendo a limpeza, colocando a água, e depois, pra feijar o chave de ouro, coloca a alimentação, para que não dá um problema digestivo depois, né, claro, né, porque a gente tem que lembrar um pouco disso, porque, cê tá brincando com o teu dog, cê vai alimentar ele, pode dar um problema digestivo aí, um algo mais sério, mas só pra evitar a fadiga, né, então, nesse meio tempo que cê tá limpando o canil, o cachorro tá descansando, depois cê tá brincado com ele, cê lava o canil, o cachorro vai tá descansando, e depois cê coloca a alimentação dele, aí já fecha o chave de ouro, gente, 10 minutinhos por dia, é ótimo, gente, é ótimo, então, é isso aí, fica a dica, espero que vocês tenham gostado, se inscrevam, comentem e curtem, vamos que vamos.